Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Inverte Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará para você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje, olha, vocês não têm a noção de quanta pessoa me pedindo magia negra, magia na força de quimbanda, para trazer o meu amor de volta e para um monte de coisa. Então, eu cismei, vou falar, pronto, vou atender o pedido de vocês. Tá bom, meu bem? Hoje vai ser uma magia negra pesada. Para mulher nenhuma chegar perto do seu amado. Significa que se você fizer esse trabalho que eu vou te ensinar, que no caso é uma magia negra, então você pode ficar tranquila que ele não vai conseguir ficar com mulher nenhuma. Além de broxar, ele não vai sentir vontade, desejo por mulher nenhuma. É uma magia pesada e eu vou te ensinar. Tá bom, meu bem? Me aguarda. Antes eu vou pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo É Feto, Tudo É Crença com Ivete Preitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. E para todos que ficam me perguntando que tipo de trabalho que eu faço, como eu faço, como funcionam meus trabalhos, eu respondo assim, vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda e de que umbanda também se for necessário. Tá bom, meu bem? Caso você necessite de um trabalho e quiser me procurar, meus contatos para o WhatsApp está abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Vamos à magia! Olha, ele vai ficar definitivamente somente com você, não vai conseguir nada com outra mulher. Tá bom, meu bem? Você vai precisar de um couro de largar, couro, uma pele. Isso você compra na casa de artigo religioso de umbanda. Você precisa três ovos choco, uma pedra de carvão, um copo americano de vidro, um boneco de pano preto, um alfinete de cabeça, um fio de cabelo do seu amado. Tá bom, meu bem? Olha, esse boneco você compra também na casa de artigo religioso, casa de umbanda, que vem de artigos de umbanda. Tá bom, meu bem? Então, em uma segunda-feira, lua minguante, você pega o carvão, coloque num copo com água e deixe embaixo da sua cama do lado esquerdo, até quarta-feira. E na quinta-feira, você retira o carvão e deixa secar. Pronto! Secou o carvão, você vai pegar o carvão e vai escrever nos ovos o nome completo do seu amado e o seu nome completo também. Você vai escrever de uma ponta no ovo choco, presta bem atenção. Aí você escreve o nome dele e depois, em cruz, por cima do nome dele em cruz, você escreve o seu. Tá bom, meu bem? Pronto! Quando aí vai chegar sexta-feira, você vai ter que ir numa encruzilhada. Você escolhe o horário, pode ser seis horas da manhã, pode ser meio-dia, pode ser dezoito horas da tarde, que no caso é seis horas da tarde, e vinte e quatro horas, que no caso é meia-noite. O horário você vai escolher, esses que eu estou dizendo pra você. Aí você vai pegar o boneco preto, que você já comprou, e põe no meio da encruzilhada. Tá bom, meu bem? Você deve jogar um pouco de perfume que o seu amado usa na parte íntima do boneco. O fio de cabelo dele, você enrola no alfinete e espete na parte íntima do boneco. Vai fazendo seus pedidos, tá bom, meu bem? Depois é só quebrar os três ovos chocos, né, em cima do boneco. Esses três ovos chocos você vai quebrar em cima do boneco, tá bom, meu bem? Aí você vai dizer, Maria Padilha das Almas, eu te pago, você me deve. Então eu quero que você faça que fulano de tal não consiga nada com outra mulher, a não ser eu fulano de tal, somente comigo que ele, fulano de tal, vai conseguir. Com outras mulheres, fulano de tal vai broxar. E que todas as mulheres sintam muito nojo de fulano de tal. Tá bom, meu bem? Pronto, aí você vai pegar um pouco de pinga, vai lavar as suas mãos e vai embora para a sua casa. Para agradecer a Maria Padilha, você vai oferecer para ela uma champanhe e um maço de cigarro. Você pode pôr numa encruzilhada também, mas também pode pôr debaixo de uma árvore afastado da cidade. Meu bem, pronto, de sete a vinte e um dia, pode contar com a vitória. Tá bom? Faça do jeito que eu te ensinei, que você vai ver o resultado. Magia negra é o que você está pedindo, então eu estou ensinando. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.